Fala galera! Beleza que eu sou boa no cortejo mais vídeo! E então é só isso! Porque é só isso que a gente vai falar! Pois é, falou! Bom, brincadeira, a gente vai continuar gravando o episódio e tem carvão aqui pra ser... Ah não, no compressor não dá! Ninguém gosta do compressor, né? Marco! Faltado do compressor? O que você acha do compressor que não é muito valorizado pelos outros? Tadinho desse! Isso é bullying! Isso é bullying! Pois é, né? Bullying entre máquinas, ó! Ele tá se perguntando que raios é isso! Era pra ser um gerador geotermal, só que aí eu fiquei com preguiça de fazer! Geotermal Generator! Ih, esse menino é muito ingleseiro! Só que não! Só que sim! Nossa! Tá muito difícil aqui! A gente vai ter que fazer... Ah, tá aqui! Minério de cobre! A gente gosta muito de minério de cobre porque ele é bem útil, né? O que você acha do minério de cobre que é desvalorizado pelas pessoas porque ele é um minério muito comum? Eu acho que... Ele é um minério muito comum! É! Ele tá fazendo bullying! Coitado! Olha o Pegasus! É a Pegasus! A Pegasus! Desculpa aí pessoal! Ô produção! É! Chama a produção aí! Ai meu Deus! Corta essa parte! Só que não! Ele não conhece a Pegasus no jogo, só na vida real! Que honra! Que honra! Hã? Que honra! É! Que honra! Ele falou! Blá! Galera! A gente vai dar um corte aqui! Rapidamente rápido! E... Então faremos de volta! Ok pessoal! Eu decidi voltar! Que olha só! Bom! Aqui nós estamos vendo o cobre virar pó! O que você acha disso? É meio estranho! Uma coisa sólida virar pó! Nossa! Agora eu falei que não sou uma cebolinha! Viu lá! Oooooook! Eu acho que o nosso gerador tá a ficar sem energia! Nossa! Eu sabia! E por quê? Porque agora deve ser de noite! It's night! Não! É dia! Maldição! A gente vai ter que fazer alguma coisa pro gerador ter energia! Hum! Ué! Dia vai colocar mais pó no nosso celular! Bom! A gente vai colocar esses cabos aqui! Os cabos de ouro não são muito bons como o próprio material! Malditos! E a gente vai ter que trocar tudo! Tudo que tá de ouro! Tudo! E aí nossa indústria não vai ficar mais com aquele toque heurístico! Tudo! Sim! É! Mas aí a gente acaba recebendo mais energia! O que é bom! Só que não! Porque a gente não tá recebendo energia! Diga-se de passagem! Então a gente vai precisar que vocês coloquem aí nos comentários o que a gente precisa fazer! Porque vocês são a nossa Wikipedia! É isso aí! Valeu galera! E a gente vai dar um pause aqui pra trocar tudo! De ouro! Porque a gente... Eu... Eu né! Porque ele não tava quando foi fazer! A gente é uma pessoa muito má! Não coloca culpa em mim não viu! É! Falou! Eu acho que pra mim a coisa... Hã? João! O que você acha de demorar? Começou a gravar e não sabia disso! Hahaha! Hahaha! Pausei agora! Beleza galera! Os pós estão prontos apesar da péssima definição! Quando não é o lag! É isso! Pra você ver né! A gente é muito azarado! Pois é né! Estamos hashtag chateado! Coitado de nós! Beleza! Aqui tem pó de bronze! E com esse pó de bronze nós levamos esse pó de bronze fornalha e os queimamos! Aí sim ó! Quem tiver com fone de ouvido é melhor tirar agora! Yay! Você... Acabou surdar... Os seponinhos! Hashtag chateado! Eu falei pra tirar o headset! Eu acho que ela não falou não viu! Escrevam nos comentários sobre isso! Não falei! Mas ele avisou primeiro! Construindo o bronze! Com Seponi e Yoshi! Yay! Ok! Acho que ele vai precisar tirar o headset de novo! Ele não avisou! Não avisou! Não avisou! Não avisou! Pausei! Ai! Que que é isso velho! Eeef! A deuna é title! É um bronze velho! Para de rir! Coloca logo o P ему no meio do bronze velho! Oi meu Deus galera! Ele tava narrando igual o galvão bueno! Não, velho, não me xinga. Tadinho dele, comparado ao Galvão, chato a bueno. Chato a bueno. Vejo a sepone esperar e o Yoshi triturador. Cri, cri, cri. Pois é. Meu, a gente tem que tirar logo esses cabos de ouro. Eles são horríveis, igual o material. Só que eu acho que ele fica muito mais bonito. Verdade. A beleza, às vezes, não é tudo na vida. E a Pegasus tá aqui embaixo da mesa e eu coloquei esse pezinho nela. Tadinha. Acabou a energia bem na hora. Mas tá de blinks esse gerador. O que acontece, sério? O que acontece com o que fica acabando? Como assim? O que acontece com o que fica acabando? Não tem de nada que você... Fica acabando a energia e depois volta. É, é muito chato, pra falar a verdade. Ah, você tem que abastecer com carvão? Não necessariamente todas as horas. Mas eu tenho... Eu tô sem responder a pergunta de Yoshi. Ele falou... Eu acho que vocês ouviram. Então, não necessariamente toda hora, Yoshi. É o que muitas pessoas perguntam. Não toda hora. O painel solar faz isso. Só que como o nosso painel solar é muito, muito lerdo... Pode inventar? É, então. É isso aí que ele falou. Ele fala balas estranhas. Eu vou produzir bronze. Aí eu tenho que alimentar com carvão, entendeu? E a gente vai produzir bronze que tá dando tempo de episódio. É. O que que é isso? É um workbench preto que tá aí? Problemas com as luzes. Está a processar! Muito bem. Esquentando a... Esquentando bem aí o pó pra transformar em... Barra. Isso não faz muito sentido esquentar... Isso não faz sentido. Colocar carvão pra esquentar pó pra ele virar sólido. Vem. Só no Minecraft, meu. Verdade. Acho que eu não jogo pra falar a verdade das coisas totalmente. Galera, tá dando tempo de episódio... Ah, tá que bom. Vai dar pra gente fazer chave inglesa. Galera, eu vou dar uma explicadinha muito rápida nela. É assim que se faz a chave inglesa. O bronze, né? Você coloca aqui. Depois você coloca a pilha aqui. Depois você coloca a pilha aqui. É, isso aí mesmo. E você faz a chave inglesa. Sim, chave inglesa e você... Você precisa carregar ela pra ela tirar o gerador do lugar. Sim, dá bloco de máquina. Qualquer coisa que use o gerador. Da hora, é isso, né? É, pode crer. Tipo, a maioria das coisas que você fala não entende, às vezes. É. Então, galera. O vídeo de hoje tá acabando porque deu tempo de episódio. Se você gostou, clique em gostei. Se você é um dos meus favoritos e compartilhe nas redes sociais como... Ah, como... Como o Facebook. Sim. E etc. Eu curto e tá morto. Bom, galera. Foi isso. Eu curto e tá morto. Eu curto. Beleza, galera. Foi isso. E tchau. Não, peraí. Ah, e eu quero deixar as minhas sábias palavras aqui. Fui. Essa foi boa, né, produção? Ah, produção. É, fui.